Olá pessoal, essa planta aqui é o avelóz, conheço também por nome de cachorro pelado, mas antes de falar qualquer coisa sobre essa planta, eu quero alertar. O avelóz é altamente tóxico, nunca tente manipular em sua casa, só com a presença de um especialista da área em exercício. Veja só, o avelóz ou cachorro pelado serve para ajudar no tratamento de verrugas, e inflamações da garganta, reumatismo, tosse, asma, prisão de ventre e até o câncer. Veja só as propriedades do avelóz, inclui sua ação anti-inflamatória, analgésica, antiasmática, fugicida, antibiótica, antiviral, laxante e expectorante. Atenção, alerta mais uma vez, não faça o uso do avelóz, por sua própria conta. Se você gostou dessa dica, já curte, comenta e compartilha, e me segue para mais vídeos. Muito obrigado a todos!